Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado de 1998. Bom, né, como o nome já diz, esse filme aqui é sequência do primeiro filme Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado e como o primeiro filme aí fez um grande sucesso, inclusive teve uma bilheteria de 123 milhões de dólares, é claro que ia ter a sequência, né? E aqui nessa sequência, eu confesso que eu achei um pouco constativo as mesmas, mas foi bem legal de assistir porque nesse filme aqui tinha mais personagens pra morrer, né? O que foi uma reclamação das pessoas lá sobre o primeiro filme que não tinha tantos personagens pra morrer, né? E é o que o povo gosta, né? De ver o serial lá que ele é o assassino vilão matando todo mundo. Então nesse filme aqui tem bastante gente pra ele fazer isso, então foi um dos pontos altos do filme. Eu vou deixar aqui nos comentários, aqui fixado, a minha crítica sobre o primeiro filme e também um vídeo lá do Antes e Depois do Elenco. Então depois que vocês terminarem aqui esse vídeo, vão lá dar uma conferida. E não se esqueça de deixar aqui o like e o comentário de vocês pra me ajudar aí no YouTube. Bom, nesse filme aqui se passaram dois anos desde os acontecimentos lá do primeiro filme e a Julie ainda tá meio traumatizada, né? Não conseguiu superar tudo que aconteceu. Inclusive esse é o ponto chato do filme, é porque toda hora a Julie se assustava no filme, então ficou um pouco chato. Se ela se assustasse só algumas vezes, vocês vão perceber que toda hora ela pega um susto no filme, então isso ficou um pouquinho chato. Mas dá pra assistir de boa. E aí que ela tem uma amiga, a Carla, que todo tempo tá botando pilha pra ela largar do Ray, né? Que é o namorado dela da cidadezinha, que ficou lá como pescador e tal. E eles tão tendo ali uns conflitinhos porque ele tá com ciúme lá do novo amigo dela na faculdade, e ele vivendo lá e tudo tal. E aí que essa amiga dela, a Carla, ela participa de um sorteio lá pelo telefone e aí perguntam qual é a capital do Brasil. E aí ela diz que é o Rio. E acaba que eles dão como certo, né? Que é a capital do Rio, inclusive ela ganha as passagens pra ir pra Bahamas, né? Mas eles não sabiam que a capital do Brasil é a Brasília. Mas no filme foi considerado no Rio. Eu ri que só dessa parte. E aí eu ganho uma passagem pra Bahamas pra levar uns amigos, só que o Ray, né? Na hora não aceita e tal. Mas depois ele aceita, só que acontece uma coisa ali, ele é impedido de ir. E quem vai é o amigo que tá meio afim da Julie. E aí eles vão lá pra essa ilha achando que ganharam de boa ali uma boa viagem, mas não sabendo o que imaginava eles. Porque o maníaco do primeiro filme tava de volta pra assombrar aí a vida da Julie e do Ray. Chegando lá nas Bahamas, eles descobrem que a viagem meio que não vai ser tão divertida, porque tá vindo lá uma tempestade e por isso que meio que deram os ingressos pra ele numa temporada que ninguém vai pra lá, né? Então eles ficam lá e a Julie tem certeza que o cara tá lá, porque ela começa a ter ali uns pesadelos, vê ali uns sinais de que ele tá lá e ninguém acredita nela, é claro. Até que aí começam as mortes, né? E é o ponto forte desse filme, eu acredito que são as mortes. Tem várias, bastantes personagens pra morrer e nesse filme ele tá bem brutal, o vilão do filme, o cara lá do gancho de peixe. Que eu chamo, eu não sei como é o nome dele, mas eu chamo ele de gancho de peixe. Então ele tá bem brutal nesse filme, então eu gostei muito, foi uma das coisas que as pessoas comentaram sobre esse filme das mortes, que foram bem legais. E esse filme ele arrecadou aí, teve uma bilheteria menor, né, que o anterior, que arrecadou 123, esse aqui arrecadou 100 milhões de dólares, mas foi aí uma boa bilheteria. E é claro que ele recebeu várias críticas, por ser clichê e tal, né? É de lei, né? Filme de terror recebeu crítica. Mas, eu gostei do filme, inclusive, pra quem quiser assistir o filme, tem lá no site Rede Canais, tem a trilogia completa, inclusive, eu ainda vou falar aqui do terceiro filme pra vocês. Se eu não me engano, esses dias passou aí, acho que foi o segundo na Record, não sei se, acho que foi o segundo que passou aí na Record. Sempre passa, mas eu acho que o que mais passa mesmo é o primeiro filme. Mas esse segundo aqui é muito bom, inclusive, ele sempre passava no SBT. Agora, comentando aqui sobre o elenco, a personagem Carla, né, que é interpretada pela Brandy, a Brandy é uma cantora, ela era muito conhecida aí nos anos 2000, não sei se vocês conheciam a Brandy, ela cantava aquele hit The Boy Is Mine, então ela fez muito sucesso aí nos anos 2000, a Brandy, eu acho que por isso que ela conseguiu esse papel aqui no filme. Mas ela atuou muito bem, tanto que a personagem dela era escalada pra morrer logo, e acabou que ela ficou até o final. E eu achando que ela ia morrer, né. Então, ela era sucesso aí, a Brandy. Inclusive, essa atriz, a Brandy, é a prima do Snoop Dogg, pra falar nisso. Outro ator também conhecido aí, que tá nesse filme, eu achei aí que ele tava aí no começo de carreira, é o Jack Black. Vocês devem lembrar eles daquelas comédias O Amor é Cego, Escola de Rock, entre outros filmes, também tá aqui, ele faz um papel aí meio de maconheiro no filme. Inclusive, a morte dele no filme é bem engraçada. E também tem o personagem que faz o amigo da Julie, que fica afim dela, que é o Will. Ele, eu não tinha reparado depois, quando eu, sempre que eu assisto o filme, eu vou lá no Google pesquisar o elenco, né, pra ver se eu já conheço de algum lugar e tal. E eu vi que ele era o cara lá, o pai, eu acho que do... esqueci o nome dos filhos dele, daquela série Gossip Girl, que ele era o pai lá dos dois meninos da Lourinha, que eu esqueci o nome, e do outro lá. Tava muito diferente, nunca que eu tinha reconhecido ele. Então, um elenco aí bem conhecido. E eu gostei muito do filme, inclusive tem uma reviravolta lá no final, que eu não imaginava, gostei dessa reviravolta. Bem interessante ali que a gente descobre sobre o homem lá do gancho de peixe. Então, foi bem interessante. Eu quero saber aí o que vocês acharam do filme. Me contem aí nos comentários quem já assistiu. Não esqueça de deixar o like de vocês e algum comentário aí, comentando qualquer coisa aí pra me ajudar. E falar nisso, eu não gostei muito mesmo do final mesmo, a cena final, porque... Me remeteu muito aos finais dos filmes A Hora do Pesadelo, e também me remeteu ao final passado do primeiro filme. Só isso que eu não gostei. Mas fora de resto... E os sustos que a Julie pegava toda hora. Mas fora o resto, é um filme bem legal que eu indico aí pra vocês assistirem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.